Por que os chimpanzés conversam? É pessoal, quase todos os mamíferos têm uma forma especial de se comunicar com animais da mesma espécie. E com o chimpanzé não é diferente. Eles se comunicam ou conversam usando sons e sinais. E esses primatas são tão incríveis que eles resmungam, batem ou emitem grunhidos para avisar aos outros chimpanzés quando acham um alimento. Além disso, eles batem com força nos troncos das árvores. E eles fazem isso pessoal para avisar que tem inimigo por perto. E o mais incrível disso tudo é que eles costumam se cumprimentar. É verdade, eles se abraçam e até se beijam, assim como nós fazemos também. E olha que legal, alguns cientistas descobriram que os chimpanzés conseguem curar as suas doenças com o seu conhecimento medicinal. É isso aí pessoal, eles usam algumas plantas da floresta como remédio. Incrível, né? É verdade, alguns chimpanzés selvagens usam as folhas como esponjas para armazenar água para beber. Realmente esses primatas são bem incríveis, né? Então não se esqueçam de dar o like no nosso vídeo agora, hein pessoal? É de se inscrever no canal. Bye bye! Fui!